Música Motivo para nós fazer greve? Não falta. Tem a questão da Paraná Previdência, mas tem a questão dos calotes, tem a data base. Se a gente não der uma resposta à altura da falta de medicamento, da falta de pessoal, porque um projeto é um só, é acabar com o serviço público e com o servidor. Não tem outro. É difícil estar na Assembleia aqui agora, é difícil ver as cenas que a gente viu ontem, tudo é difícil. Ou a gente diz, nós estamos de braços dados com o funcionalismo contra tudo isso que o governador Beto Richard está fazendo, ou então a gente não tem o direito de reclamar. Ir lá para o local de trabalho, convencer o grupo do meu setor a sair de greve. Os diretores de hospitais dependem de nós para trocar esses hospitais do Estado. É isso que a gente tem que ter na cabeça, é a união. Eu sozinha sair em greve, vou ter falhação, vou ter perseguição. Mas se a tua equipe inteira se unir no setor, começando por um setor, gente, revezar a greve, é a união. Eles não vão ter como ir para cima de todo mundo, eles dependem da gente para trocar esses hospitais. Beto Richard é assim, um moleque, né? Ele está fazendo igual criança, quando faz arte. A criança vai lá e faz a arte. Aí ele fica esperando a mãe e o pai para ver a atitude, a reação da mãe e do pai. Se a mãe e o pai não reagem, ele vai lá e faz outra. Então ele está assim, ele está nos testando. Só cinco andorinhas não faz verão. Eu sou, eu defendo a greve. Se nós vamos ganhar, se vamos apoiar, greve é para a gente corajosa. Greve é para os corajosos. Eu defendo a greve, sim. Eu estive na primeira ocupação, eu estive na segunda, eu levei gás lacrimogênio, eu dormi no chão da assembleia, eu tive um cachorro imenso babando aqui nas minhas pernas. Mãos para cima, você vai deixar esse cachorro me morder? Você vai me jogar esse gás na casa que tem idade? Isso é sua mãe, né? Para os governantes, nós somos seres em extinção. Certo? Então essa turma, essa leva grande agora que está se aposentando, que bom, estamos livres já deles. É greve, é greve, é greve, é greve na saúde.